Música Foram finalmente detidos os primeiros suspeitos de assaltos a lojas da Cavalinho, no norte do país. Um casal é suspeito de ter assaltado uma loja da marca na madrugada de quinta-feira, em Lousada. Um homem de 30 anos e uma mulher de 36, ambos de nacionalidade brasileira, preparavam-se para sair do bairro da Pasteleira, no Porto, por volta do meio-dia e meia de quinta-feira, quando foram mandados parar por uma equipa da Brigada de Fiscalização Rodoviária da PSP. Dos respeitaram essa ordem e incitaram aí uma fuga, tendo no início da mesma tentado atropelar dois agentes na rua Siríaco Cardoso. Foram perseguidos então por um carro descaracterizado da Polícia de Segurança Pública durante 20 quilómetros. Ao chegarem a uma zona florestal em Alfena, Conselho de Valongo, abandonaram a viatura e fugiram a piados. Acabariam por ser detidos pouco depois, já na tarde de quinta-feira, na rua da Valongueira. Os suspeitos tinham-se feito transportar num Nissan Primera, roubado. No interior da viatura tinham ainda um dos artigos furtados do interior do estabelecimento comercial em Lousada. Usavam ainda as mesmas roupas com que cometeram o assalto e tinham em sua posse ainda ferramentas usadas no roubo. Passaram a noite na esquadra da BSP da Bela Vista, em Campanhã, e são presentes ao juiz esta sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal para a aplicação das medidas de coação. Estão acusados de furto em estabelecimento, condução perigosa e sem habilitação legal, resistência e coação contra funcionário. O suspeito tinha saído há pouco tempo da cadeia. As autoridades tentam agora averiguar se este casal está também envolvido em mais assaltos. às lojas da cadeia Cavalinho, que só este ano já foi alvo de quase 40 roubos.